Gênesis, capítulo 142, Labão sente orgulho de Lia, Éder se declara para Zilpa, Labão pede salma em asamento, Exaú é seduzido por a Olíba Amã, Exaú faz uma importante descoberta. Lia sofre durante o parto, obrigada por sua visita, se inscreva em nosso canal, compartilhe este vídeo com seus amigos, deixe seu gostei. Deixei o link fixado nos comentários com o capítulo completo da novela, até a próxima.